E aí? Vou dar um pulinho aqui em Fortaleza Eu só quero entrar e apareceu O pessoal tava tudo perguntando por ti Ah, não tava não Tava, tinha bem uma pessoa perguntando É, uma Eu não sei quem era que tava dando a ver pra mim Quem era? Tua mãe E raio pro YouTube, viu? Eu também, eu também O homem já tá com as pernas já tudo sarada Graças a Deus Ela tá boazinha já, só não pra outra Mas já tá show, show Deus quiser, final de semana chegando aí Na verdade é amanhã, né? Tamo gravando esse vídeo no sábado A gente veio dar um pulinho aqui em Fortaleza Mais precisamente lá na Bicicletano Lá na Avenida Osteo Soares Novidade vindo por aí É, do mais assim Para os que chegaram agora Tinha feito um vídeo já bem antes Já falando sobre Falando sobre o Hernandes aí Pra quem não conhece, ele é meu primo, né? Primo, compadre, amigo, irmão E mais um bocado de coisa Graças a Deus, todas as nossas conquistas Tanto minha como a dele Em relação a carro, moto e tudo Sempre a gente teve presente Tanto eu com as dele, como ele também Sempre com as minhas Na minha A maioria sempre ele foi junto Atrás de escolher, modelo, essas coisas E hoje a gente tá indo pegar Uma bike Ele foi... Conseguiu comprar uma bike aí Pra quem achar o momento existir Não ia mais pedalar Pelo contrário Vai vim aí com tudo aí com força E... Só não preocupar mais queda, né? Mas vai vim com tudo aí Só depois eu vou descontar Descombanho Vai vim com tudo aí Fazer, se Deus quiser, mais longão Mais trilha Vai... Vai ser um gás a mais A bicicleta aí Pegar uma bicicleta top, top mesmo Quando a gente chegar lá A gente mostra aí bem direitinho Show de bora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Quantos, mais Vamos embora A avvade Vai manter a bicicleta Vamos该 entrar com a Brava Tirei Loerman Enquanto o deserto chega Vai vir pro Atua Tá errado As novas Big Breel 7.0 Um dia eu chego lá Ágil Esporte Bike Show 7.2 A bike dono 7.2 Foi ajeitado Já tudo em tubeless Aí o pedal que ela vem O pedal que ela vem é da velga E fizemos um negócio pra ela vim com o pedal pra plataforma E o do outro ele vai guardar Já tô dando tubeless também Show Você conseguiu ter caído mais longe Como é? Você conseguiu ter caído mais longe? A gente matou Ahhhh 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 Pois é aqui ela é uma 7.2 Ela já toda atualizada Na cor da cor nova Suspensão modelo novo Ela é 11.51 Escolonamento dela E aí Tira aí Não Bom dia Vou botar uma sapatilha Não Se você quiser Pra mesmo que é só crescer Só evoluir Um top Um top Palmeira Olha bem mesmo, de verdade Tirar a foto e botar no Instagram A loja aqui é muito top Ele é mais em relação A parte de hoje e tudo Valeu meu querido Vamos embora A barca está amarrada Vamos para casa E para amanhã tem teste Eu só digo uma coisa Amanhã Não pegue em mim Não pegue em ti não, eu estava longe Não estava longe, mas o teu braço estava perto Mais de 50, sai de braço Imagina, imagina Ai, 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 show, show, show Vai que top Top, top, top Eu quero rebotar na onda Chama Chama na onda Cuida, vamos embora De almoço Vamos embora Valeu E aí, vamos embora Agora Vai, a bicicleta caiu agora Ai, meu Deus Caiu não? Você não estou nem freando Passando bem no gelinho Só para mostrar Conquistei do Fernandes Se quiser Agora vamos fechar Fechar esse mês A chave de ouro Ter o trilhão E tudo Vamos começar a fazer Postar mais vídeo Aproveitando mais as férias Andei muito pouco Começa De novo Também um projeto Para poder chegar no peso Que eu tinha falado De 95kg Poder focar nisso De novo Pedalar mais de novo Se Deus quiser Mês que vem A gente vem com tudo E mais novidade E no mais É só isso mesmo Vamos embora Amanhã tem Foi de bola Amanhã tem Já estou preparando Os conteúdos E também vocês Têm que olhar No canal Do Joatão Galáctico Também Vai ter várias Palavras bonitas Que eu vou dizer No canal dele Ele não vai poder cortar Nenhum não Tudo que eu falo Ele corta Ele corta Corta Ele diz Ele faz assim Vou cortar Ele cortava o cara De cortar Que é rapaz Vamos embora Trânsito horrível Aqui de Fortaleza Descer de bicicleta Melhor Vamos embora gente Valeu Valeu Até a próxima Fui